Fala galera, aqui é o Lagarto, trazendo para vocês mais um vídeo dessa série incrível de Pokémon Fire Hand. Hoje, eu irei derrotar o Blayner, o líder de ginásio de Pokémon. Também, eu irei ressuscitar o Fóssil do Kabuki, que eu peguei no vídeo que eu estava no Rock Tunnel. Mas se você é novo por aqui, já se inscreve e deixa aquele like e também clica aí nos cards para não perder nenhum vídeo novo. Então, sem mais alongas, bora para o vídeo. Então, antes, lembra que eu estava falando com aquele velhinho e ele estava falando coisa com coisa? Então, é porque eu sou burro. Não, nada a ver, irmão. Por isso que ele não estava falando nada com nada. Eu sou burro e eu não pego as coisas das manhas safárias. Aí, a gente tem que vir para cá, subir e pular. A gente tem que fazer o mesmo caminho que a gente fez no último vídeo, só que para pegar coisa diferente. Uma coisa totalmente diferente. Vou aproveitar para pegar os ítems. É uma coisa boa. Isso aqui é o Max Potion. Como é que um velhinho perde a dentadura no meio de uma zona safária? Eu não entendo. Como é que aquele velho perde a dentadura no meio de uma zona safária? Como? Como? Me explica. Eu não sei. Só se ele for doido mesmo. O que é ele? O que é ele? O bicho aparece. E eu não quero que o bicho apareça. Não sei se eu quer ver o Shining do lado. Oi. Vai fora. Vai fora. Vai fora. Vai fora. Vai fora. Vai fora. Mas um pouquinho mais para a nossa. Polk Dex. E galera. O último vídeo dessa série. Eu vou gravar com o bloco da nossa Polk Dex. Dente de ouro. Agora. Vamos sair dessas zonas. Muito ruim. Peguei o que eu queria. Eu acho que eu roubei. Não. Mas se foi para ajudar um cidadão. Eu não roubei não. Alguém aqui. Ajudei um cidadão. Esse velho aqui. Pronto. Olha o diretor. Obrigado pelo HM4. Então eu preciso. Percião. Aprende o empurre? Não. Que coisa. Vou ter que ensinar para qualquer outro Pokémon. Pokémon. Show. Vou voar com o Fly. Não. A gente. Aqui olha. Para a Palette. Porque. Eu vou brincar minha mãe. Estou brincando. Não é só para isso não. Também vou falar com o Professor Carvalho. O que tu quer. É. Ela não fala nada demais. Ela só me cura. É. Bem que eu não estava precisando. E aí, Professor. Sem Pokémon. Ah. Que legal. Mas não é isso que eu vim. Vim fazer. Mas vamos aproveitar que a gente senta aqui. Capitão Tangela. Hum. Pokéball. Vamos lá. Tangela. O meu Deus do céu. Esse bicho chato. De capturar. Chato demais. Eu não gosto de ficar horas e horas. Para capturar só esse bicho. Só ele. Capturei. Não foram horas e horas. Mas foram duas meia horas. Então foi uma hora. Ou será que não. A era do Jesus a surf. Ué. Você não estava se movendo agora? Tô. E aí, você não está se movendo agora? E aí, você não está se movendo agora? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Não. Isso. Agora vai vir com o Seagra. Na verdade, Sidra. Minha Seagra. Galera, eu vou usar esse bicho. Bonito. Tenta Call. Tenta Call. Tenta Call. Furia do Dragon. Tenta Call. Pronto. Galera, nós finalmente chegamos na cidade. Vamos para o Centro Pokémon. Para salvar os nossos Pokémons. Para também salvar o Spawn. Ok. Galera, vamos começar a vir para cá. Porque aqui é o Rolê. Temos que falar com esse velho. Não é velho. É o cientista. É o cientista maluco. Fóssil do Nuno. Sim, eu acabou. Sabia. Você pensou que eu não sabia? Você vai morrer. Você vai morrer. Ok. Agora eu tenho que esperar mil anos para ressuscitar esse fóssil. Eu vou ter morrido. Mas... Enfim. Vamos entrar nessa mansa. Eu vou comprar um Repel. Se eu não tiver. Mas mesmo assim eu vou comprar. Porque eu sou bravo. Tarde zoeira. Que até agora nesse jogo eu não consegui um Repel. A corta perfuga vai ser bom. Demais. Vou comprar umas 20. Porque eu sou rico. Só que já está acabando meu dinheiro. Eu vim para comprar Repel. 20. Aê. Vamos entrar aqui. Repel. Ativar. Eu não fui para o ginásio. Porque para eu ir para o ginásio. Eu tenho que... Eu tenho que entrar aqui para conseguir uma chave. Para entrar para o ginásio. Então. Por isso que eu não... Não fui para o ginásio direto. Na verdade eu tentei sem querer. Mas não deu certo. E eu vou ter que treinar. Vocês não acham? O Dragonair está até agora no 40. Meu Deus do céu. Difícil. Meu Deus. Difícil. Não. Faça isso. Com um amigo do seu pai. É. Esse Dragonair é amigo do seu pai. Charmírio. Porque eu tenho um Charizard. Esse Charizard é amigo do meu Dragonair. Ali está trancado por um motivo muito óbvio. Por causa dessa arma. Não é bem uma arma não. Mas. Podemos considerar. Aí ó. Abriu. Abriu mais um e um. Galera. Eu tenho que achar essa chave. Não. Imagina. Faísca. Ficou com raiva. Ficou assustada. Ficou assustada. E jogou. Jogou choque. Tô só vendo. Não. Não pode isso não. Que isso. Metal produz som agora. Bem que produz né. Ué. É, produzir se você bater Então Mora Obrigado, dragonex É muito bom Você sai do veneno Do veneno do raio E não volta Se tu voltar Já era pra tu Ai, eu sou burro Eu botei o Pikachu Que é ruim contra o rolo compressor Pra batalhar contra um bicho Que tem rolo compressor Eu não sei É aqui mesmo Isso aqui é o que? São carburantes Pra que isso serve? Eu não sei Eu feito o repelante e acabou Aê Botão secreto Não Repara tudo Não, não quero não Não quero não Vou me salvar Não quero Temer 14 Tô aguentando mais Pronto Vai lá Max repel Ó, aqui na mesa Chave secreta Achei Achei Que eu queria Eu sei Que eu vou ter Que desativar Isso aqui Então Ah Eu tenho que Desativar Isso aqui Pra funcionar O que eu quero Você sabia que isso é o meu Tchul Com olhos vermelhos E pretos Não Não Deixa o like Tem alguma coisa pra lá Que não dá pra acessar Finalmente Agora Vocês tem que torcer Pra eu me dar bem Que pelo amor de Deus Vai ser difícil Esse ginásio Eu tô avisando Pra todos vocês Que tão me vendo Vai ser difícil Então se inscreve Deixa nos comentários Tipos de vídeo Vocês querem que eu grave Aí eu vejo E vejo Se eu gravo Por que Que vocês não comentam Não deixam o like Não se inscreve Não ativa o sininho Você já reviveu Meu bicho Já Que isso É bom mesmo Tá bom Tá ótimo Você acabou De falar isso E galera Eu acho que no próximo Não No próximo Não vai dar Acho que no finalzinho Desse vídeo Eu Vou fazer algo importante Eu entrei no ginásio Sem querer O negócio importante Que eu ia fazer Era reviver O fóssil Da Herodactil Como vocês acham Que eu vou fazer isso? Fazendo Mentira Que esse bicho Vem no level 5 Eu pensei que ele Vinha no nível 30 Na minha época Era assim Hoje em dia Não é mais não? Ah, então Pera aí Já que ele vem No nível Ruim Deixa eu Pegar outro bicho Pra Pra amenizar Depois eu te treino Te treino Vem na mão Todos os vivos Vamos começar com o de água O único de água Depois vem o dragão E vai seguindo Primeiro tem Esse cara ali E vamos salvar Eu tenho 49 bicho Na minha Pokédex Ok Tá ótimo 36 O nível desse bicho Já poderia ter evoluído Faz anos Mas não quis Não evoluiu Porque não quis Ele é ruim Vulpix Hidrobomba Perdi o ataque Vamos usar Pulso Água Bora Não é melhor usar Surf Surf Ok Ninetales Surf Meu Deus do céu Tu não morreu Parece até que Você Você é a raposa De nove caldas É mas Enfim Esquece Mas esse é o nome dela mesmo Raposa de nove caldas Dá pra ver que é uma raposa Mas o nome não é raposa de nove caldas O nome é Ninetales E a Kurama e o Ninetales São inspirados na mesma lenda E vocês sabiam que isso era uma lenda? Não Vocês estão Sabes Já é a segunda curiosidade Vocês não sabiam desse vídeo Segunda ou quinta? Acho que é quinta Com certeza Vulpix Vai morrer Toma Morreu Fulpix Morreu É morreu mesmo Aí não tem volta não Ninetales Morreu Eu não vou gastar Hidrobomba atoa não Porque Eu vou precisar Pra derrotar o Arcanine É Era só eu derrotar ele primeiro Não precisava ter derrotado o outro É Mas Bom que eu ganho nível Ganho Surf Ok Foi pro 41 X-Mander Surf Aí Vulpix Vulpix Surf Mora Growlite 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 A evolução desses três pokémons São três pokémons que o Blaine tem Tirando o Charmander O Charmander não tem um Charizard Charmander O Blaine não tem um Charizard Nem eu Nem eu Ok Você Vai morrer Já tem 17 horas e 56 minutos que eu comecei a gravar essa série Que legal E hoje é que dia Não sei Eu só sei que eu gravei esse vídeo Esse mês Ladrão Ladrão É Só tem como não lutar contra você É A colher de chá só foi atrás Agora não tem mais colher de chá não Infelizmente Minim Minim Nossa Nossa Legal Bem louco Puxo d'água Tirou mais da metade da vida Perdeu teu ataque e vai morrer Aí Conseguiu Gaira do Isso não parece o que ele é O pixel é um Aí Quando a gente vai entrar na batalha é outra coisa Vamos ver Pois é É pra ele ser um cientista Mas não Mas o pessoal é preguiçoso e não faz cientista Ele parece um O O cientista ali com a roupa branca O cientista do O cientista Mas ele é um ladrão Não faz sentido Entende? Não É Tá bom Grolit Pulso d'água Desceu Saia Morra Ainda tem você Eu queria uma colher de chá Tem 18 horas Que me agradou Grolit 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 Eles não tiraram nada da minha vida Eu saí de todas as batalhas Ileso Isso não faz sentido Vulpex 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 Ok Meu Deus do céu Cheguei Oi mestre Kami Tudo bem? Tá Agora eu vou lutar contra você Ó Tô nem aí se sua cara é cabelo Isso não define quem que vai ganhar Só define quem que vai perder E é quem é careca Então você vai perder Eu tô te avisando pra você sair dessa batalha Olha só Resistiu Resistiu É o Registil Porque ele resistiu É o Registil É Não 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 teve muita graça Também não fez nenhum sentido Entende? Então Apolita Vai morrer Você quer morrer? Me deu chute Deu chute na minha cabeça Não 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 Tá me tirando Tá me tirando Agora veio o Rapidaste Se eu perder esse golpe já é Uh Mentira Mentira Tá me pisando Vou te matar Tá me pisoteando Eu hein Vai morrer É Você eu não tenho tanta certeza Se eu vou ganhar Acho que não É Precisaria de mais uns Dois Um só água Pra te matar Não É Só dois mesmo Adeus Mestre Eu te disse Que o careca Era quem perdia E eu acertei Ganhemos demais Ganhei a sua A minha aposta Ganhei a insígnia Tá ótimo Faltou uma insígnia Pra eu zerar o jogo E eu vou conseguir Ela no próximo vídeo Né Só que Não Galera Eu vou recusar a proposta dele Porque Eu não tenho como eu salvar aqui Então eu vou recusar Ele vai estar no seu pokémon Galera Aí no próximo vídeo Eu vou no seu pokémon Falei Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Das notificações E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho